Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Air Robots Brasileiro Se você não for inscrito no canal, lembrando, tem sorteio de robôs e armas todo sábado às 19h em live Então ativa o sininho pra não perder Bom, pro vídeo de hoje, eu vou estar testando muita gente que pediu pra me testar essa combinação Será que só duas Ventigaturi vai causar um dano legal no inimigo? Lembrando, a Ventigaturi são as novas armas que veio na última atualização, certo? Junto com o Titã Berzaglia Ela basicamente tem dois tiros, parente da Reaper, certo? 1100 metros e causa o efeito de Slowdown A gente vai estar testando uma gameplay no Newton, certo? E a outra da gameplay eu vou estar testando no Aether, certo? Os dois, basicamente, eu vou estar colocando Full Attack Dois Oslauge Reactor e dois Cannibal Reactor A habilidade do Newton está passando na tela pra vocês Será que só duas resolve o problema? Bom, vamos ver nesse vídeo, né? Sem mais enrolação, simbora de gameplay Lembrando, a gente vai estar testando na Liga Campeão, certo? E também, dependendo do mapa que você cair Vai te ajudar ou vai piorar a situação, né? Se você cair num mapa grande A vantagem é sua, né? Pela distância Agora, se você cair num mapa bem curto Daí fica complicado Então você precisa ficar num lugar seguro No limite do mapa Igual a gente está aqui Bom, a gente caiu nesse mapa Que é mais ou menos curto, né? Eu colocaria como mapa curto E lá do outro lado, ó Vamos ver Esse ponto aqui É excelente pra gente ficar, ó Se aparecer alguém, deixa eu ver Alguém moscando Deixa eu ver Peguei Caramba! Arranquei um pedação da vida daquele maluco lá Eu só não sei o que que era Ó, mataram ele Aqui, um E pra Na arma beta No caso Eu coloquei só uma kisten Pra não atrapalhar muito o dano Pra gente ver o dano, né? Como que fica Ó O parceiro vai levar ali Deixa eu ver se vai Ah Beleza, ó Peguei a assistência Isso que significa que eu levei 40% Do Da vida do inimigo Antes do nosso aliado matar Isso é um Ponto positivo Tem hora Que aparece O mesmo problema da Reaper Tiro fantasma Você atira Tá dentro da distância Mas parece que o inimigo Não sofre dano Mas esse problema De tiro fantasma Acontece com várias armas, né? Infelizmente Essa aqui Tá dentro Da lista Que pode sofrer com esse Problema de tiro fantasma Ó Atirar Pelo É Pelo que eu vi Atirar no escudo do Hulk É a mesma coisa que nada Tá certo Que a arma é cinética Mas É Como é só dois tiros Então É melhor esperar alguém Quebrar o escudo do Hulk Pra depois a gente atirar, ó Ó Acertou no escudo Eu achei que tinha quebrado Deixa eu ver se eu consigo Quebrar Eu acho que não É o luteador lá embaixo, ó Dois pipocos nele Aí tá com o refletor E também Se o inimigo tiver Com O repair Ativado Você vai fazer Cócegas No titã inimigo Não vai causar dano Daí nesse caso É melhor esperar Acabar essa imunidade Ou mitigação Pra você conseguir No caso Atirar E causar dano No titã inimigo Certo? Porque se eu não me engano É 25 segundos De imunidade A mitigação Depois que o repair Foi nerfado Deixa eu ver Olha Por enquanto A gente Tá indo bem Eu acho que aqui Esse Hulk Vai levar a gente de vala Ah Ele vai pegar a gente aqui Infelizmente A gente vai de vala Não vai dar tempo Sabia Beleza Agora Vamos testar O Newton O Newton Com a mesma combinação Mas lembrando O Newton O núcleo dele No caso Tem aumento de dano Certo? O núcleo do Newton Tem aumento de dano também Mais 4 módulos De aumento de dano Certo? Vixe Quase rebentou a gente E aqui A gente tá usando Duas ventigatores Certo? E também Duas Fugo Que Pelo menos É a arma Que aí Chega ali Perto da distância Né? 800 metros A fuga e tonas Enquanto a ventigatora É 1100 metros Deixa eu ver Ó Desci bala Pipoco lá Mas não consegui acertar Beleza Eita Tem um maluquinho aqui Vai ser pipoco nele Deixa eu ver se eu consigo acertar Ai Acertei Acertei nada Ah não Acertei sim Beleza Ó Tem um Newton Lá do outro lado Eu tenho que ficar esperto Senão vai ser uma rajada Só que eu vou tomar Vamos ver Eu vou conseguir levar ele Ó Vai Vamos ver se alguém vai me levantar aqui Ó Tô dentro da distância Vamos ver se alguém me levanta Ou é Ah tá Deu um delay lá Mas levei Beleza Levei mais um Deixa eu ver se vai mais um aqui Eita Agora eu vou de valla Quer ver? Sabia Eu Aqui Ó Não morri pra um Mas morri pra outro Olha Por enquanto Que a gente tá jogando aqui Por enquanto O dano tá até que bacana O dano tá até que legalzinho Mas Ó Levei um Titã Caramba Com certeza esse Eiffel tava Menos upado Esse Eiffel com certeza Não tava upado Mas por enquanto Tá dando um dano legalzinho Tá Lembrando também Tá Quatro módulos de ataque No caso Dois Repair Dois Repair não Dois Oslau de Reactor E dois Canibal Reactor Fora o núcleo Do próprio Newton Certo E as habilidades ofensivas Como É Matador de Titãs Tem também Armeiro No Newton Eu acho que tem Caçador de Emoção E Sobrevivente Que aumenta o dano Também Mas isso você pode Colocar no seu Titã Também Certo Olha Dá pra usar O Newton Com duas Ventigatori E E duas Fugo Dá Dá Eu joguei algumas partidas E gostei dessa combinação Pelo menos É Como não tem Arma beta Da família Da Ventigatori Então Dá pra quebrar o galho Com a Fugo Certo Então Eu achei que ficou interessante Ficou legal Claro Que não vai sair dando Hitkill Não vai matar Insta O inimigo Mas Dá pra fazer um daninho Legal Dependendo do Titã Que você acertar E Do jeito que o Titã Tiver Tipo Se o Se o Titã Tiver com escudo Com refletor Ligado Aí vai ser complicado Agora Sem escudo Sem refletor Fora que O slowdown Atrapalha O inimigo Dando chance Para o seu time Aliado No caso O seu time Ir pra cima Desse Titã Que você está Atirando Douglas Mas eu não tenho Newton Eu tenho Murometes Dá pra colocar Duas Ventigatori Dá Duas Ventigatori E uma Fugo A Ether Mesma coisa Duas Ventigatori E uma Uma Fugo No caso Mas de todos Esses O que eu mais Curti o dano Foi do Newton Mesmo O Newton Foi o que Melhor No caso Que teve o melhor Desempenho Nos meus Testes O Newton Foi o que Causou mais Dano Então Então Pra você Que ganhou Duas Ventigatori Em sorteio Talvez Ou se não Abrindo o cartão Conseguiu o cartão No placar Pegou Duas Ventigatori E não sabe Se vale a pena Opa Vale Tá Vale Mas Lembrando Sniper Joga Recuado E eu vou Ficando por aqui Até o próximo Vídeo Ou a próxima Live